Olá, meus meninos, bem com vocês. Aqui é a Sarinha e hoje eu estou no canal do Sarinha. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês uma rotina da manhã. E eu estou com muita sono ainda. Minha cama ainda está toda bagunçada. Não arrumei ela ainda. Mas, enfim, eu vou me arrumar. Porque eu vou pra roça neste andinho. Então, eu vou tomar um banho e me trocar. Porque eu já vou começar a me arrumar com a roça neste andinho. Então, eu não sei na que roupa vou usar. Mas, como lá na roça vai estar um pouco de calor, eu acho, eu vou usar uma roupa fresca. Então, eu acho que vou usar aquela maleirinha que eu sempre uso. Então, eu vou procurar onde ela está aqui. Como é onde ela está, a minha voz até afindou. E volto com vocês com a minha roupa já. Voltei, gente. Já assisti essa roupa que eu estava falando. E agora eu vou começar a me arrumar. Não repara esse barulho do fundo. Porque está passando um carro de som aqui na minha rua. Então, vai dar um pouquinho de barulho aí. Mas, eu vou começar a me arrumar. Agora eu vou colocar vocês aqui. Então, vou começar a me arrumar. Vou colocar a minha faixazinha. E eu não vou fazer maquiagem, não, gente. Só vou passar um hidratante. Nem blush eu vou colocar. Só um hidratante. E vou colocar uns... Uns não, né? Um hidratante. Mas, antes de colocar óleo hidratante, eu vou colocar esse serum aqui. Vou colocar esse serum. E um hidratante. O que eu falei, né? Gente... E para finalizar, finalizar, eu vou colocar meu, tá caindo um monte de hidratante. Agora eu vou colocar um hidratante, não sei qual, né? Qual desses dois, gente? Ou será que eu coloco um gosto em vez de hidratante? Não sei, mas deixa eu colocar esse aqui, tá que ela combinando com ele, ó, amarelinho com verde. Então, esse, esse, ele encolou o outro. O outro não é encolado, não. Nossa. Já te coloquei, tá demais. Entrou até... Entrou até... Engoli. Acho que eu coloquei demais. Aparece, eu fechei a gaveta. Esqueci. Tirar isso daqui. O cabelo, vou deixar assim mesmo. E... E... É isso, gente. Vejo vocês lá, lá. No carro. Ok, agora... Já estamos indo para a roça. Eu vou entrar agora aqui no carro. Ó, agora já. Tá vendo? Gente, aqui. A bolsa. Para colocar o celular dentro e... Fora, gente. Que eu já vou entrar na casa. E aí... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto